Pelo jeito não era a lei que fazia as pessoas usarem a máscara, e sim a insegurança, o medo. Eu prefiro usar. Perdi meu marido nessa Covid. Tem um ano e estou ainda em luto. No primeiro fim de semana de liberação do acessório em local aberto, em Goiânia, ele continuava firme no rosto da grande maioria. Enquanto estou usando a máscara. Vocês acham que fica mais seguro? É seguro. Para mim, para nós e para os outros também. E eu estou vendo que vocês ainda mantêm aqui o álcool também na mesa? Tem, tem aqui ainda. Para a segurança do cliente? Vamos segurar um pouquinho mais, porque ainda não está confiante total, né? Não está 100% ainda, então é melhor a gente garantir. Mas também teve quem respirou aliviado, sem a máscara. Estou bem à vontade, né? Porque aqui o ambiente já está um ambiente aberto, né? Então, assim, já está também chegando no final já da pandemia. Ainda está na pandemia, mas já está bem mais tranquilo. E a vacina é o principal motivo. Tranquila, sem medo, vacinada, sem problema. Vacinada, estou em paz. Alguns feirantes ficaram naquela dúvida. Usa, não usa? Chega a ser estranho, porque a gente não acostumou ainda, né? Será que eu tiro? Será que pode? É uma sensação estranha. Outros nem perderam tempo. Agora estou me sentindo aliviado, sem usar a máscara. Encontramos de tudo. Até casal que pensa diferente. Eu estou tranquilo. Não vi a hora de tirar? Ah, estava já incomodado, já. Agoniado demais com máscara. E aí, você não quis ficar sem? Não, por enquanto não. Por enquanto eu estou de máscara ainda. A mulher, ele está sem. Pois é, vou complementar meus 50%. Cada um no seu direito. Apesar da nova lei não tornar obrigatório o uso de máscara em local aberto, e a gente está vendo que muita gente continua de máscara, também tem muita gente ainda, ó, comprando as máscaras. Tem máscara para vender. Eu vou conversar. Vem aqui. Deixa eu falar com você, com essa feirante aqui, para saber como é que está a procura pelas máscaras. Continua ainda grande? Sim, continua muito. Ainda mais as pessoas mais idosas, pessoas que já teve Covid, né? Aí as pessoas ficam mais preocupadas ainda. E aí você percebe que os clientes ainda estão usando? A gente viu muita gente hoje ainda de máscara. Você percebe que o cliente ainda está usando muito também? A metade da população, não todos, mas ainda usam. Você também prefere garantir a segurança? Sim, com certeza. Até porque tem que vender o peixe também, né? Novas. O álcool gel também estava meio escondido, em poucas bancas. E na área de alimentação, a turma até manteve a máscara, até fazer o pedido. Porque quando ele chegava, aí era hora de se livrar do acessório e se jogar nas delícias da feira. E aí E aí E aí E aí E aí